Olá, gente! Boa noite! Sejam todas bem-vindas! Boa noite! Vão entrando aí, já deram aí um coração, isso aí arrasaram. Já entram aí, ó, apertando o coraçãozinho pra poder entregar a live pra mais pessoas. Oi, Patrícia, Cris, Mayara, Gil, Lívia, Boa noite, Elaine. Sejam bem-vindas, meninas! Eu sou a Pátia Freitas, pra quem não me conhece. Espero ter muitas aqui lá do meu perfil aqui também na live, tá? Eu sou a Pátia Freitas e sou parceira da Vólia desde o ano 2021. Já faz já quase quatro anos aí que eu sou parceira dessa marca maravilhosa. E tô aqui hoje pra poder fazer uma demonstração de uma unha de concha, que faz muito sucesso no meu Instagram e também com as minhas clientes. Ariane, qual é a aula de hoje? Vai ser uma aula daquela decoração de concha, gente, que é maravilhosa. Utilizando o gel Control White da Vólia. Vão entrando aí, boa noite! Envia a live pra uma amiga também pra poder assistir, tá? Já dá aí o seu coraçãozinho, porque assim o Instagram entende que a live é boa e entrega pra mais pessoas também, tá? Quero aprender, então fica até o final dessa live. Ah, melhor! Obrigado, Rayane! Por que meu gel tá descolando? Olha, são N motivos, tá? Pra poder ver o que é, tem que entrar um pouco mais a fundo nesse assunto. Qual o seu arroba? Meu arroba é apatifreitas, bem simples, apatifreitas. Eu vou fazer aqui, eu vou usar o extensor da fibra de vidro, tá? Também da Vólia. Gente, olha, 8h02, o tempo passa voando, então vamos logo pra prática. Apertei aqui no filtro. Deixa eu tirar, pronto. Vamos logo pra prática, tá? Porque depois, se sobrar tempo, a gente volta e bato mais um papo com vocês, tá bom? Então vamos lá, já vou posicionar aqui, vou virar a câmera. Então, ó, vai ser a unha de concha, tá? No extensor fibra de vidro, utilizando o gel Control White da Vólia. E também, ó, apresentar pra vocês os novos potinhos Eco da Vólia, que estão sendo lançados hoje, tá, gente? Na compra de um sachê, tanto de gel quanto de acrílico, você ganha um potinho. Olha que coisa mais linda, ó. Tem o fundo colorido e esse aqui não escorre, tá bom? Ele tem ali o fundo oval, que o gel vai todo pro fundo e evita aquela meleca na sua mesa, tá bom? Então vamos lá pra prática, gente. Deixa eu virar aqui a câmera. É... Eu vou tirar os comentários, né? Porque assim, eu acho que é melhor pra vocês verem. E aí, se tiver dúvida, nos momentos ali que for pra cabine, eu vou abrir, tá bom? Deixa eu posicionar aqui. Depois eu volto, a gente conversa mais um pouco. E também vou tirar dúvida. Boa noite, Paty. Você arrasa demais. Obrigado, Lu. Olha, eu vou entrar aqui também com um telefone pra mim estar acompanhando também os comentários que tiver, tá, gente? Deixa eu entrar aqui, porque assim eu consigo dar mais atenção pra vocês. Prontinho, ó. Vou deixar aqui do ladinho. Porém, eu vou tirar, porque assim vocês conseguem ver melhor, tá? A unha, né? E aproveita ao máximo essa live, gente. A luz tá boa, o áudio tá bom? Alguém pode me confirmar, por favor? Acho que eu vou arrumar um pouquinho mais aqui essa luz. Gente, a luz tá boa, a luz tá bom, o áudio tá bom também. Podemos iniciar. Daí eu vou tirar os comentários, tá? Tá escuro. E assim, ó. Eu tô usando aqui duas luzes. O povo tá achando escuro. Peraí, vamos ver. Então, vamos arrumar. Ó, gente. Tá bom. Agora tá bom? Agora deu, né? Tá bom. Tô com a luz aqui o máximo em cima da unha. Com as duas luzes bem focadas. Mais ou menos, tá bom. Gente, então vamos lá, ó. Essa unha aqui... Essa modelo acabou de passar por uma remoção. Ela fez uma remoção recentemente, tá? Mas ainda tá uma unha bem saudável. Não tá uma unha machucada. Dá pra fazer nela. Eu não quis fazer em mim. Porque assim, vocês aproveitam melhor o conteúdo da live, tá? Eu vou tirar aqui, tá? Os comentários, tá, gente? Se tiver alguma dúvida, aí vocês guardam aí. Depois vocês aproveitam a hora que eu ativar. Daí a gente pega e conversa, tá bom? Olha só. Hoje, né? É o lançamento desses potinhos. Da avó, olha, ó. Veio nessas quatro cores. Na compra de um sachê de gel ou de acrílico, você ganha um potinho. Se você comprar o pote de gel de 24 gramas, você ganha dois, gente. Então, não perca essa oportunidade, tá? Eles não vão ser vendidos somente pela ação que você vai conseguir, tá? Já tem um monte de loja que tá participando. Então, aproveita e vai adquirir o seu. Aqui eu vou usar o gel Contro Light, ó. Já vou até colocar ele aqui. Eu escolhi o potinho branquinho. Por quê? Porque assim, vai... Pra mim faz sentido colocar o gel branco no pote branco, gente. Então, esse que eu vou usar. Eu adoro os géis da linha Contro. E pra fazer a concha, ele é perfeito. Eu só faço a concha com esse gel aqui. Já, já. Vamos começar aqui já a nossa extensão. Vai ser na fibra de vidro. A decoração concha faz muito sucesso ali na época de verão, época de carnaval. Aquela cliente que ama uma unha bem decorada. Então, ela vai amar essa unha de concha. Não é uma decoração que faz parte ali da naturalidade, do minimalista, tá? É uma decoração mais pra quem gosta mesmo de chegar chegando. Porque é onde a cliente chega, recebe muitos elogios, tá? Então, se você também é dessas, que ama fazer decoração, ó. Então, já aproveita aqui essa live. Ó. Aqui eu vou fazer a preparação biológica na unha dela, né? Que é o quê? Que é a preparação ali de ranhuras, aí que é a limpeza da cutícula e tudo mais. Aí depois eu vou pra minha preparação química, que é com os preparadores da avólia, tá, gente? Então, eu vou começar aqui usando a minha broquinha já montada. Essa daqui é a 720. Essa daqui, ela é bem padrão. A maioria das minhas design usam ela. Algumas usam. Essa daqui, ó, que é a mais fininha. A 718. Pera aí. Essa daqui, ó. Eu, particularmente, prefiro a 720. Eu acho ela mais grossinha. Eu acho que ela limpa melhor a área de cutícula, tá, gente? Então, ó, vou começar higienizando com o meu prep. Aqui, eu vou tirar qualquer resquício de creme que a minha cliente tenha. Às vezes, passou em casa, saiu com pressa, tá, com a mão suja de creme ou de base. Então, aqui eu venho higienizando, ó. Bom, agora vamos ali pra preparação. Eu sou direita, tá? Então, aqui, o meu motor, ele tá rodando pra esquerda. Eu uso as duas rotações. Ó, com a minha broquinha deitadinha, sem o levantamento, tá, gente? Deitadinha e empurro as cutículas ao mesmo tempo que eu já limpo também a minha lâmina, ó. É, os dois movimentos de uma vez só. Empurro ali contra a cutícula e também na lâmina. Ó, prontinho. Agora, eu vou virar a rotação do meu motor ali pro outro sentido, né, contrário, e faço do outro lado. Eu sinto que, dessa forma, a cutícula fica mais levantadinha. Por muito tempo, eu utilizei apenas uma rotação do motor. E hoje, eu uso as duas, ó. Assim, eu sinto que levanta melhor. Prontinho. Agora, eu vou fazer aqui as ranhuras no restante da unha. Com essa lixa aqui, ó, que é fininha, dá, olha. É 220, então ela é bem fininha, tá? Não vai causar aqui uma ranhura muito agressiva na unha. É pouca coisa mesmo. Ainda mais que essa cliente removeu a unha recentemente, ó. É pouquinho. Muitas se enganam aqui nesse momento. Pensa que quanto mais arranhar essa unha, mais aderência ela vai ter. É um engano, gente. Porque daí pode causar o efeito rebote, entendeu? Ao invés da unha aderir, ela vai soltar a unha com uma semana. Por quê? Porque a unha entende que ela sofreu uma lesão ali. Porque você expôs muito as camadas de queratina. Então, ela vai liberar mais... Ela vai liberar mais proteínas que a unha precisa, naturalmente, né? E assim a unha vai descolar, tá? Ó, é pouca coisa. Somente superficial. A nossa unha é feita por camadas. A superficial, a intermediária e a profunda. Então, se você atingir a camada profunda ali, a unha pode também descolar. Tá? Muitas coisinhas que pode causar descolamento, gente. Vou limpar bem aqui. Aqui você pode vir novamente com o prep. Como também não precisa se a unha estiver limpinha. Aqui você pode ver, ó, que a unha tá bem limpinha. Então, eu posso passar o prep? Posso. Só que se eu garantir que a unha tá limpinha, não preciso, tá? Ó, ela tá sem pó aqui. Então, eu vou ter uma ótima aderência dos produtos. Agora eu vou passar, então, ó, o meu desidratador e o meu primer com ácido, tá? Ó, esse kitzinho aqui. Que eu uso desde que lançou o primer com ácido. E assim, ele é maravilhoso, gente. E desde que a vó já lançou o primer com ácido, eu não uso mais o outro primer. Eu adoro esse daqui. Eu tenho ótimos retornos com ele. Então, assim, não troco. Ó, passei em toda a unha. O primer com ácido eu limpo muito bem. Olha, muito bem mesmo. Olha só como que ele fica aqui no aplicador. Eu limpo tanto e ainda fica aqui a quantidade que eu preciso. Passo no centro da unha, arrasto. Olha como que ele se expande ali pros lados. Então, quer dizer que se você passar muito perto aqui da lateral ou da cutícula, ele vai expandir e vai encostar na pele da cliente. Aí ela pode ter uma alergia. Ela pode sentir esquentando, tá? Porque ele é um primer com ácido. Ele causa isso na cliente. Ela pode sentir uma ardência. Aqui eu espero secar totalmente, ó. Ele fica totalmente branquinho, como se eu tivesse passado o desidratador. Só que no dia a dia, essa ação ela é muito rápida, tá? Não demora assim, não. Por quê? Porque aí você faz as 10 unhas. Enquanto você passa em uma unha, a outra tá secando já, tá? E assim até passar nas 10. Então, é muito rápido o processo. Estão gostando? Já deixa aí, ó, um coraçãozinho. Ó, espero ficar totalmente sequinho, gente. Então, assim, o descolamento, ele vem por tantos motivos, tantos motivos. Gente, é muita coisa. É um conjunto mesmo. É um conjunto que a gente tem que levar muito ao pé da letra. Ó, totalmente aqui sequinho. Aqui nesse momento, a cliente não pode passar a mão no cabelo. A cliente não pode coçar o rosto. Por quê? Porque ela vai passar base aqui pra unha. Ela vai passar o creme que ela passou no cabelo. O living, o olhinho. E já vai ali comprometer essa preparação que você fez com tanto carinho e cuidado. Entendeu? Então, assim, é muita coisa. Então, você preparou aqui, ó. Aí, rapidinho, já vem com a capa base. Ó, capa base. Eu coloquei no potinho azul. Por quê? Porque o vidrinho azul, eu quis colocar também no potinho azul. E esse eu não vou esquecer onde estão os meus gés. Ó, agora eu vou passar aqui minha capa base. Esse daqui é o clear, tá? Não é o pink. É o tradicional. Eu gosto muito dele. Pego só um pouquinho. Pincelo bem. Ó, em toda a unha. Sem encostar nas cutículas. Arrasto bem até a ponta da unha. Sem muita meleca também. Ó, um ponto muito... É uma dica, assim, pra iniciante mesmo. Porém, eu sinto que faz diferença. Porque as minhas alunas que vêm até mim pra poder aprender comigo. Elas querem passar o gel de capa base aqui no cantinho com o centro do pincel. E não. Aqui você vai usar o pincel a seu favor. Então, ele é um pincel redondo. Língua de gato, ó. Você pode ver aí que o próprio pincel, ele já contorna a cutícula. Então, vem aqui, contornou e pronto. Aí você vai usar a lateral pra poder passar também, ó, na lateral da unha. Pra não encostar o gel base na pele da cliente. Porque aqui você já começa já errado, entendeu? E pode ter descolamento. Aqui é a mesma coisa, ó. Você vai usar a lateral pra poder passar na lateral da unha também, tá? Como eu sei que a vólia tem muitos... Aqui tem muitas meninas que estão iniciando. Então, assim, essas dicas é muito válidas, viu, gente? Ó, de iniciante mesmo. Pronto. Pra secar pra base. Aqui eu vou levar na cabine pra secar por um minuto. Coloca lá. Não é menos, tá, gente? É um minuto. Por quê? É a primeira camada de gel. A camada que vai segurar ali o restante do alongamento. Então, ela tem que ser feita bem certinho. Ela tem que ter... Ela... Ela... Tem que secar o tempo completinho também, tá bom? Então, já tá lá já. É pra deixar até um minutinho, tá bom? Então, gente, ó. Vamos usar mais um pouquinho dos potinhos, ó. Esse aqui é o que eu pus a gel base. E essa abertura que tem aqui, ó. Tá vendo? É o que evita com que o gel escorra toda aqui a lateral. Olha que bonito. Então, você comprando um sachê, você já ganha um potinho. Eu vou abrir aqui a minha fibra. Eu ia deixar aberta já, mas eu vou abrir com vocês, porque também já passa também aqui esse ensino adiante, né? Pode ser que muitas ainda não conseguem abrir a fibra de forma bem certinha. Então, vamos lá, ó. Fibra da vólia. A unha dela é bem estreitinha, então eu vou usar só um rolinho mesmo. Pode pôr mais um pouquinho, tá? Não tem perigo, não. Vou cortar aqui o tamanho que eu quero, ó. Eu seguro com o meu indicador e do meio e depois o anelar e dedão. Porque aqui eu vou fixar, ó. E eu vou ter uma mão mais firme pra poder cortar. Assim eu corto bem certinho. O tamanho que eu quero. E com a tesoura amoladinha, ó. Assim eu corto bem certinho, tá vendo? E aqui já vai facilitar até o seu corte da fibra. Um rolinho que eu uso é esses rolinhos aqui que a gente usa pra fazer a curvatura. Se usavam, né? Hoje nem se usa mais esses rolinhos aqui pra fazer a curvatura no molde de papel, tá? Então, movimentos leves de vai e vem. Vai e vem. E vem aqui, se você pôr muita pressão, os filamentos, eles vão desalinhar. Então, vai ficar a fibra toda errada, tá? E o que muitas questionam, ah, a minha fibra tá seca. Olha aonde você tá guardando ela também, tá? Porque se tiver seca e você vir passar o palitinho, ela vai abrir toda e vai desalinhar. E o legal, né, é isso aqui, ó. A fibra sair bem seladinha, o que vai facilitar a sua aplicação, ó. Isso que é bom. Olha só, ela fica meio selada, tá? O que vai ajudar na hora de aplicar. Deixa eu pôr aqui, só pra eu não perder ela. Me dá aqui. Ó, aqui já secai a capa base. Agora eu vou aderir a capa base. A sua mão soa um pouquinho, parece, né? Ó, vamos lá. A gente já sabe que... A fibra, ela tem que ultrapassar o nosso ponto zero da unha. O ponto zero aqui dessa minha modelo, ó. É aqui. E aqui. Eu não vou colocar a minha fibra aqui em cima. Assim como também não vou pôr aqui na pontinha, ó. Se eu colocar aqui, ó. Aqui não vai atingir o ponto zero. Normalmente, é aqui na metade da unha, tá? Meio que virou um padrão. A não ser que esse ponto zero seja muito alto. Aí você tem que ultrapassar ele sim, tá bom? Mas aqui eu vou pôr no meio da unha. Aqui também sem excesso. Se você colocar muito excesso de gel aqui, a hora que você colocar a fibra, o gel vai deitar e vai escorrer gel. Tá? Deixa eu pegar aqui o palito. Aí vai escorrer gel na lateral e vai virar uma bagunça. Aí você já começa da forma errada. Olha aqui, vamos colocar. Ó, com o palitinho aqui de madeira, eu venho aderindo toda a minha fibra aqui no leito. O restante eu vou tirar. Ó, eu vou pegar uma presilha porque ela tem um dedo um pouquinho bochechudinho, gente. Realmente, essa unha é uma unha padrão. É uma unha que a gente pega em mesa. Essa modelo aqui, eu nunca tinha feito a unha dela. Ó, vou colocar pra poder abrir um pouquinho, tá? Porque unha, unha muito fácil, a gente pega direto, né? Mas também tem as unhas difíceis, né? E essa daqui é uma delas, ó. Levemente bochechudinhas. Eu preciso trazer a minha fibra totalmente no canto, ó. Tem que vir de canto a canto. Então, ó, a presilha de acrílico, tá, gente? A de metal, ela é muito, ela aperta bastante. Eu tenho que pegar todos os cantinhos da minha unha. Se ficar unha sem fibra aqui no cantinho, vai dar dente, tá? Então, pronto. Aqui eu vou fazer uma unha, uma almond, tá, gente? Então, eu vou abrir a minha fibra reta. Levemente inclinada. Um pouco ali, um pouco pra dentro, tá? Nunca em leque, tá? Porque é uma unha almond. Então, pode ser bem retinha. Assim como também pode ser levemente afunilada. Tá doendo? Tá de boa, né? Ó. Olha aí, gente. Realmente é uma unha difícil, tá? Olha como que são as unhas dela, ó. Olha aqui. É uma unha que elas são arrebitadinhas. E elas têm as bochechinhas bem gordinhas, ó. Pode colocar lá. Aí, como eu já sequei a capa base, essa camadinha aqui é só pra aderir a fibra no leito. Então, assim, é coisinha rapidinha. É 20 segundinhos, tá? Gente, vamos bater mil cá aqui hoje? Envia live pra uma amiga sua, alguma amiga sua também que é iniciante, ou que já é da área e quer aprender a fazer a unha de concha. Tá bom já? Já secou, é muito rapidinho, já gruda. Ó, agora eu posso tirar. Pronto. Agora eu vou passar aqui a minha... o meu geobase pra mim... Só pra mim tirar, ó, esse desnível aqui, tá vendo? Ó, pouca coisa. Eu passo geobase mesmo. Eu não passo top coat. Pra mim, o top coat, ele é um finalizador. Então, eu gosto de usar os produtos das etapas certas, gente. Ó, passo aqui. Depois, se precisar, eu vou tirar ainda isso aqui com a lixa. Eu gosto de trabalhar com certezas, sabe? Ó, pode colocar lá. Eu gosto de ter certeza de que não vai dar problema. E quando a gente usa um gel, um control cover, um control light, um control pink, agora o control nude, um gel de alta pigmentação, se tiver ali, ó, um degrauzinho de fibra, vai manchar. Então, esses casos específicos ainda, eu sou muito mais, assim, caprichosa com isso. Eu gosto de olhar tudo. Se ficar um degrau, vai manchar, gente. Olha aqui. Eu já vou cortar a fibra do tamanho que eu quero. Eu vou fazer ela desse tamanho mesmo. Então, já vou vir aqui pro contorno da nossa almond. Mas, antes de cortar o contorno no meu dia a dia, eu corto primeiro o comprimento, tá? Então, se essa fibra tivesse maior, eu iria cortar o comprimento e só depois as laterais. Então, como vai ser uma almond, o tamanho tá bom, eu já vou dar aqui, ó, continuidade, tá? Vou cortar aqui levemente arredondado. Eu gosto de fazer aquela almond mais bicudinha. Eu acho que ela tem um charme. Ó, eu não posso cortar... Eu tenho que ter aqui uma distância não muito grande. Eu não posso cortar só essa pontinha redonda. Eu tenho que seguir aqui mais ou menos uma unha pra mim ter uma unha bem harmoniosa, sabe? Então, eu tenho que vir aqui perto do ponto zero. Também não devo encostar no ponto zero, tá? Porque a almond, ela tem parede lateral, tá? Então, a gente tem que ter aí esse equilíbrio. Ó. Aqui mais um pouquinho. Aqui, se tiver muita ponta, aí depois você vai ter que lixar. Então, já é bom evitar. Ó, pronto. Já cortei no comprimento, já que eu quero, ó. Já tá mais ou menos no formato que eu quero, tá? Vamos lá. Então, agora eu vou usar... Esse daqui é o... Deixa eu ver se... Ah, é o pink. Ó, esse aqui é o pink. Eu vou usar o pink pra mim construir o meu esqueleto. Tem pessoas que perguntam... Paty, eu posso usar o gel control pra mim camuflar a fibra? Não é indicado. Vamos supor. Eu poderia usar esse gel aqui pra mim poder camuflar a fibra? Não. Ele é um gel muito grossinho, consistente. Então, ele não é bom pra poder camuflar, pra poder entrar realmente na fibra, sabe? Porque aqui a ideia é você hidratar os filamentos da fibra, né? Então, se é um gel mais grossinho, vai ter essa dificuldade. É bom gel mais ralinho, tá? Da linha Clássique. Aí pode ser qualquer um. Nude, pink, blank, crystal, o que você quiser, tá? Cover. Então, esse daqui é o pink. Ele é mais ralinho. Então, ele é bom pra isso. Ó. Fica a mão leve. Mãozinha leve. Sem pesar. Aqui, se eu pesar a minha mão, essa fibra vai abaixar, tá? Eu não quero que ela baixe, porque não queremos unhas caídas, né? Eu gosto de usar ali a estrutura europeia, que é mais em pezinha, não americana, aquela que vai caindo, gente. Tá? Mas isso daí também é padrão. Não tem o certo e o errado. Tem o que você gosta de fazer. Então, ó. Essa base, ela é um pouco curta pelo tamanho da fibra que eu coloquei, tá? Mas como é uma unha que depois eu vou tirar, a minha cliente vai ter bebê, ó. Então, ela tá sem alongamento. Então, ela vai permanecer também sem alongamento. Então, eu só usei aqui de modelo e pronto. Depois eu vou remover. Eu fiz um pouquinho maior, tá? Mas se fosse no dia a dia, eu iria indicar um pouquinho menor. Por quê? Aqui você pode ver que a proporção de ponta com leito, a ponta tá maior. Então, não é indicado, né? Isso tende, ó, a fibra também cair pra baixo. Tá vendo? Então, eu vou tirar esse excesso aqui. É até uma dica, ó, pra que se isso acontecer com você, você pode começar a fazer assim, ó. Passa somente em cima, com a mão leve. Vou pedir pra ela pular rapidinho. Um segundinho. Gente, é um segundinho. Pode pular, Nicole. Um segundinho, tá? Você pode pôr sempre a mão toda também. Pronto. Ó. Gente, um segundinho. Na cabine, a fibra estabilizou, ó. Ela estabilizou, porém tá flexível, ó. Tá vendo? Aqui, eu posso passar embaixo e a fibra não vai fechar e nem vai cair, tá? Ó. O importante é você camuflar bem todos os fios. Não pode ficar seco, tá? Agora aqui eu pego mais um pouquinho e venho passando, ó. Aqui a minha fibra tá estabilizada, ó. E não vai abrir, não vai afunilar, tá bom? Até mesmo, ó, se for uma unha curtinha como essa, aonde eu preciso vir com o meu gel bem pertinho aqui do dedo dela, ó. Depois eu posso vir e limpar para não ficar tudo melecado de gel por baixo da unha dela. E aí, eu tô vendo que essa live vai durar mais do que eu planejei, gente. Eu aprofundo muito nos assuntos. Eu já recebi muitos elogios da minha, é... da minha forma de ensinar, porque eu realmente gosto de explicar tudo, gente. Mas vamos lá, essa unha de concha, ela não é tão demorada para fazer, não. Depois que você pega ali o ponto de tensão, é bem rapidinho. Ó, então tá. E sabe por que que eu gosto de usar essa... a técnica aqui, de passar em cima e depois embaixo? Porque você pode reforçar muito bem o seu ponto zero. Deixa eu limpar aqui o excesso. Se você tem problema com quebra aqui no ponto zero, aqui você vai ter tempo para você trabalhar, ó, e reforçar o seu ponto zero. Tá vendo? Aqui você vai ter esse tempo, ó. Pronto, vou limpar mais um pouquinho embaixo, porque ela tá com a unha bem curtinha. Agora, eu vou colocar lá uns seis... uns seis segundinhos, tá? Pode colocar lá. Já fico com a minha pinça na mão. Ó, já estamos 929 pessoas. Ó, rapidinho, já venho curvando, gente. Ó, venho afinando essa ponta. Porque é uma almond, né? Mas o leito também, ó. Ele vai dar uma leve curvadinha. Ali, de acordo com a proporção também que a unha permite, né? Se você apertar demais aqui, a cliente pode sentir um desconforto e você causar, ó, uma onicólise, um descolamento ali da placa dela. Então, vamos com calma. Eu gosto de pegar, ó, assim, ó, que eu pego bem no ponto zero. Ó, não forço muito aqui, igual muitas fazem, ó. Só coloca aqui, aí fica aquele leito gordinho e a ponta fina do nada. Não, a gente tem que ter ali uma unha simétrica, né? Onde você olha ali e vê que a ponta acompanha a unha, ó. Dessa forma aqui. E não a unha gordinha e a ponta toda fina. Pronto. Olha só. Vou colocar a minha presilha agora. Ó. Não apertei o ponto zero. Se você colocar aqui também, você pode machucar a cliente. Ó. Se aqui você percebeu que o seu esqueleto tá muito fino e afunilou demais, você pode colocar lá pra secar sem a presilha também, tá bom? Não tem nenhum perigo, ó. Então, vou colocar lá pra secar também. Olha lá. Um minutinho. Eu vou ativar só um pouquinho os comentários, tá, gente? Pra poder ver o que vocês estão achando. É, então, essa camada aqui que eu passei na ponta, ela precisa também ser seca o tempo do gel, tá? Eu não posso apenas ali, é, tipo na cabine, os cinco minutinhos, aí fazer ali com a pinça e já vim com o gel de cima. Não, eu tenho que secar a camada que eu passei na ponta também, tá bom, gente? Estão entendendo? Estão gostando da forma que eu ensino? Me contem aí. Você vai fazer por vez? Vou fazer somente uma unha, tá? Amei, sua aula é ótima, obrigado. Amei. Você usou o hard? Não, não usei o hard, tá? Agora, com a nova fórmula da volha, né, que o gés da linha Classic faz tanto o leito quanto a ponta, eu uso somente o da linha Classic, tá bom? Amando, perfeito, que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando. Ó, já secou ali um minutinho. Já vou tirar de novo, tá? Depois eu volto de novo. Então, eu não uso mais o hard, tá? Somente, assim, quando eu quero gravar alguma coisa. Não vou dizer que eu não uso, porque também daí eu tô mentindo, tá? Mas eu uso muito pouco. Ó, tirei aqui a minha presilha. Gente, eu trabalho com o pré-lichamento. Por que que eu gosto de fazer o pré-lichamento? Eu acho muito mais fácil eu já dar aqui uma simetria pra minha unha. Já ver como que vai ficar as bordas aqui no esqueletinho. Do que no final, com aquele monte de gel. Eu já prefiro aqui, entendeu? Então, eu trabalho com o pré-lichamento, tá? Ó, então aqui eu vou seguir o formato, né? Que é uma almoge. Eu vou lixar aqui retinho, afinando na ponta. Sem forçar o ponto zero. Aqui eu vou olhar a quantidade de gel que tem. Se eu coloquei muito, eu posso lixar mais tranquila. Se eu coloquei pouquinho, aí ó, passa bem pouquinho, já para. Senão pode dar dente, tá? Aqui eu já consigo trabalhar com um esqueleto mais bonito. Eu gosto de ter, assim, essa visão, sabe? Do que eu tô fazendo. Limpinho. Então, eu amo trabalhar com esse pré-lichamento. Ó, acertei. Agora, na parte de baixo também vou acertar, ó. Eu vou tirar essa quina. É muito mais fácil eu tirar essa quina agora do que no final, né? Porque agora tem pouquinho gel. É somente o esqueleto, tá? Então, eu prefiro muito mais fazer isso agora. Bem rente ao ponto zero. Pronto. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Já descola aqui e sobe. Já quase não deu pontinha. E agora eu vou tirar, ó, essa marcação, tá? Porque quando a gente trabalha com gel de alta pigmentação, como o white, se tiver uma ondulação, pode manchar. Gente, é incrível, tá? É um gel maravilhoso. Então, a gente tem que ter um esqueleto bem lisinho. Eu vou usar, ó, essa broquinha. Que eu vou usar depois no final pra dar acabamento, tá? Vou passar um pouquinho mesmo. Aqui, ó. É só pra tirar mesmo essa marcaçãozinha. Muito cuidado pra não machucar a unha da cliente. Hoje eu tenho essa habilidade. Então, eu passo aqui, ó. Eu sei que eu não tô machucando ela não, tá, gente? Mas se você é iniciante, cuidado. Por quê? Tá pertinho da unha natural, né? Prontinho. Eu vou limpar de novo. Agora já vamos pra nossa... Pra construção. Eu falo que essa decoração, ela é um... Ela não é uma decoração encapsulada. Ela não é uma decoração superficial. Eu falo que ela é uma decoração estrutural. Ou seja, que você já dá a estrutura já ali com a decoração, tá? É como se fosse a Baby Boomer. Já vou usar aqui, ó. O gel Control White. Porque ele é o melhor pra essa etapa. E quando não tinha ele, eu usava um esmalte em gel branco. Mas já que tem, bem melhor, né, gente? E esse gel aqui, eu uso ele em duas etapas. Por quê? Porque você pode ter dificuldade pra secar ele, tá? Deixa eu limpar essa unha melhor. Ele é muito pigmentado. Então, eu gosto de secar em duas etapas. Em duas camadas. Eu faço a primeira. Seco um pouquinho. Depois eu venho e seco a outra. Pronto. A primeira, eu venho meio que pincelando sobre toda a unha. Pra mim certificar que toda a minha lâmina está com o gel. Olha só, gente. Como que fica se você não tirar o degrau. Fica mais ou menos assim, ó. Olha como que aparece. É muito evidente, tá? Ele é muito pigmentado. É maravilhoso. Então, se tiver uma barriguinha, vai aparecer. Ó, então aqui na minha primeira camadinha, eu contorno bem os cantinhos das cutículas. Depois eu vou vir com o pincelzinho mais fininho aqui, tá? É uma camada como se fosse memória. Essa decoração aqui, em específico, se ficar alguma manchinha devido a alguma ondulação, no final ela vai esconder porque a gente faz ali a concha. Então, meio que esconde, tá? Mas o ideal é já construir, né? Já evitando que isso aconteça. Ó, vou pegar um pincelzinho mais fino. Pra me levar bem no cantinho. Ó, 960 pessoas. Olha só, deixa eu chegar bem pertinho, gente. Agora aqui, ó. Muita calma nessa hora pra evitar encostar. Porque é um gel também que eu gosto de evitar ficar lixando demais. Se você pesar a mão um pouquinho, afundar a broquinha vai manchar. Depois eu vou limpar aqui o cantinho, ó. Pronto. Essa aqui é só a primeira camadinha, tá, gente? Vai vir uma segunda, como eu disse. Se você colocar uma pérola muito grande de gel, você vai ter problema na cura, tá? Ainda mais se você utilizar uma cabine réplica ou uma cabine com poucos LEDs, é má polibilização na certa. Vou levar bem pertinho. Ela tem a cutícula bem funda. Pronto, já tá bom. Agora eu vou limpar aqui, ó, aonde escorreu. Ó, isso daqui não pode deixar, gente. Se ficar no final, vai ficar feio. É incrível, tá? Ponto, tem esse capricho, né? Olha só. Coloca lá um minutinho, tá? Daqui a pouco eu volto, daí, com a segunda. Gente, já curtem aí se vocês estão gostando, tá? Lembrando novamente da ação, ó. Quem ainda não foi hoje, ó, pode ir amanhã, depois, aproveitar o seu potinho. Esse aqui eu ainda não usei, ó. Gente, realmente, esse fundo oval, o gel fica todo ali, ele não escorre pras bordas. É incrível. A avólia arrasou nesse lançamento. Esse aqui eu vou usar amanhã. E essa, a abertura aqui, ó, é o que faz com que o gel não escorra todo ali para os lados. Pode deixar um minutinho, tá? 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 Essa camada que eu faço aqui primeira, eu não coloco a presilha, tá bom? Somente na segunda. Ó, vamos lá agora para a segunda. Novamente, uma camada média. Agora eu venho distribuindo, ó, como se fosse o ponto de tensão mesmo. Ah, mas aí na manutenção eu tenho que fazer a remoção até o esqueleto? Sim, eu faço sempre. Independente se é um gel branco ou não, eu trabalho com manutenção ali até o esqueleto. Toda vez eu tiro, eu gosto. E eu tenho ótimos retornos dessa forma. Eu não trabalho com a manutenção de crescimento. Até fiz um vídeo recentemente, a avólia até postou, onde eu fiz a minha manutenção e ela sim, eu fiz crescimento. Então assim, eu sei fazer a técnica, porém, não gosto muito de estar usando em mesa não, até porque as minhas clientes amam fazer unhas encapuçadas, então pra mim não dá. É todo mês, eu tenho que tirar tudo até o esqueleto pra poder fazer de novo. Ó, mãozinha leve, o dedinho ali apoiando, por quê? Se você tem o dedinho aqui apoiando, você tem a mão bem leve e aí a sua mão não afunda e você não deixa o gel cheio de buraco. Ele fica bem niveladinho. Olha só como que fica. o que vai facilitar o nosso lixamento. Muito comum, eu recebo muitas dúvidas de meninas falando que não conseguem nivelar esse gel, porque o gel da linha clássica da avólia tem o nome de auto nivelante, né? E o control não tem. Elas pensam que ele não fica nivelado, mas ele fica assim, olha só, totalmente niveladinho. só você ter mão leve. Olha aí, gente, ó, que gracinha, bem branco. agora sim, o tempo aqui pra mim fazer a minha curvatura não é o mesmo do que eu uso ali das linhas clássica. Pode colocar lá. Com o gel clássica eu faço a pré-curvatura com 15, 16, com o gel da linha control, eu faço com 30 ou um pouquinho mais, porque eu sinto que eles demoram um pouco mais pra secar devido a alta pigmentação deles, entendeu? Então eu faço dessa forma. Então você pode me dar com uns 30, viu? Pode deixar ali. E já aconteceu de colocar com 30 e ele tá molhadinho por dentro, tá? Devido a quantidade que foi colocada também. Pronto. Agora eu vou colocar minha presilha assim, ó. Dessa forma. Ó, não tá pegando na pele dela. Tá doendo? Deixa eu só arrumar aqui. Olha só. Isso, essa forma aqui que eu coloco vai me ajudar a ter uma unha mais simétrica, tá, gente? Ó. O outro lado. Porque assim eu vou seguir as duas paredes iguais. Pode colocar lá. Agora eu vou secar por 120 segundos, tá? Vou ativar aqui de novo os comentários para eu estar vendo o que vocês estão falando. Agora é o tempo completinho do gel, 120 segundos, sem exceção. Gente, não pode... Esse tempo não muda, tá? Porque o próprio fabricante recomenda ali atrás dos potinhos para a gente colocar, tá? Não marca o gel, não? Não. Não vai marcar porque ele não tá molhado, tá? Vamos seguir, meninas? Como que você limpa? É álcool? É o prep, tá? Tá ficando linda. Que gel é esse? É o Control White da Volia, ó. Control White. Esse daqui, ó. Quanto tempo leva essa colocação do gel blanque? Quanto tempo leva? Se for uma aplicação, eu faço em duas horas e meia por aí. Duas horas, por quê? Eu posso fazer todas as unhas de uma vez só com ele, tá? Porque ele não escorre. Você usa apenas preco para limpar a unha? Sim, eu uso álcool também, tá? Quando eu coloco a presilha assim, minhas clientes reclamam. Pode ser que a unha ainda esteja mole ali o gel e daí aperta a lâmina da natural, né? Eu coloco aqui, o gel tá durinho já, então ele só dá uma moldadinha, não aperta a unha da cliente, elas não reclamam, tá? Quanto tempo você leva para fazer manutenção? Duas horas, uma hora e quarenta, duas e vinte. O meu Instagram é apatifreitas, apatifreitas, tá? A Vólia postou no stories que aparece o meu arroba, tá, gente? Tenho dificuldade na curvatura, no lixamento, cheguei agora, essa é fibra, tá? A Luciana, então, fica de olho aqui, ó, aqui sempre tem live, tá? Você pode aprender a curvatura e também lixamento. Muita calma na hora de explicar, uma lindeza, obrigada. É o gel control white, já secou? Cento e vinte segundos, ó, já secou? Cento e vinte segundos. Não estou gostando, estou amando, aquela não gostei, asmei, né? Gente, depois eu abro de novo, tá? A gente conversa, porque tem muitos comentários e a hora tá passando aqui. Olha só, já secou cento e vinte segundos, tá? Se eu desconfiar que a minha cabine tá com LED queimado, eu coloco mais um pouquinho, tá? Eu não tenho essa não. Olha só, e por que que não dói a unha da cliente? Porque o meu gel, ele tá com meia cura já, então ele já tá durinho, ele não tá mole, tá? Se for realmente uma unha mais gordinha, a sua cliente pode sentir, sim, um desconforto. Aí você alinha e arruma, ó, não pode pegar aqui na pele, ó, tem que ser somente na lâmina, no gel, dessa forma aqui, tá vendo? Então assim, ela não sente, tá? Dor não, mas vamos combinar, né? Tem umas que realmente reclamam. Olha só, prep, vamos higienizar. Agora, ó, aqui você pode observar que eu vou ter pouco lixamento, e eu amo trabalhar com esse gel e ter esse controle, tá? Olha, outra coisa, aqui a gente tem o ponto de tensão mais alto, porque olha o tamanho da minha borda livre, né? Você sabe que, é, o tanto de gel que vai aqui tem tudo a ver com o comprimento da unha. Então é unha grande, então a gente tem que ter, ó, é, esse ponto aqui pra dar o reforço, tá bom? Se for uma unha mais curta, eu poderia fazer bem fininho aqui, tá? Agora vamos já fazer o lixamento, eu vou seguir aqui o que eu fiz lá no pré-lixamento, um pouquinho, pra mim não manchar o gel, de acordo aqui, ó, já seguindo o meu formato, né, afinando a ponta, e eu acho que eu vou fazer essa, esse lixamento aqui até na mão, tá? Por quê? Não tem muito o que lixar, gente, é só mesmo, é, pra mim consertar algumas barriguinhas que tem aqui, tá? Então eu vou fazer lateral, depois a outra lateral, depois acertar o centro da unha, tá? O meu lixamento manual é diferente do meu do motor, então no manual eu começo pelas laterais, de dentro pra fora, com a minha mão leve, ó, aqui eu tô usando a lixa, ó, a 220, tá? A gramatura bem fininha, agora a outra lateral, eu não vou colocar aqui a minha broca porque não precisa, tá, gente? E a chance de você manchar uma unha assim branquinha, é muito grande, então a gente tem que ter a mão bem leve, então eu já gosto de construir ela assim, pra mim ter ali a facilidade na hora de lixar. O mesmo eu faço com o gel blanque, gente, muito comum receber, é, mensagem de pessoa falando que mancha é, com gel blanque, e ela pensa às vezes que o problema é o gel, não é, é a técnica que tá aplicando, que tá lixando, e tudo mais, olha só, é muito rápido, olha aí, parece um ovinho, é linda, eu adoro esse gel, ó, mão bem leve, se você pesar aqui, vai aparecer o quê? Algum, algum resquício do seu esqueleto, tá? Ó, agora só pra mim ter a garantia que tá bem niveladinho, eu faço isso aqui, ó. Gente, essa unha aqui de concha que eu vou fazer, as minhas clientes não pedem pra fazer em todas as unhas, é o máximo duas, o anelar e o do meio, mas assim, o mais normal é fazer uma só, o anelar, né, ou o do meio, não é uma unha que você faz em todas as unhas, tá? Uma decoração, olha só, peraí, a luz tá dando, olha como é que fica bem niveladinho, e se ficar alguma quinazinha que fica bem evidente no branquinho, depois você passa a buffer e sai, é incrível, ele é um gel muito macio pra lixar, ele é muito macio, olha aí, ó, aqui como vocês já viram, né, a minha pontinha tem um pouquinho mais de produto porque eu gosto de dar essa levantada na unha, né, e da forma que eu faço aqui o meu esqueleto, aonde eu passo em cima, depois embaixo, a gente consegue fazer isso bem de boa, tá? Agora eu já vou acertar a parte interna com a minha broquinha agulha, ó, mas antes eu vou acertar um pouquinho aqui a minha parede, vira, ó, vou acertar aqui porque foi feito na fibra, né, então a fibra dá isso, a gente tem que voltar e acertar, se fosse no molde não teria isso, mas cada técnica tem as suas, os seus pós e contras, né, ó, aqui, ó, eu vou deixar as minhas duas paredes como as mesmas espessuras, tá? Eu tenho que olhar aqui debaixo e ver que as duas estão na mesma largura, e não uma mais fina e uma mais grossa, e a pontinha, claro, mais fininha. Ó, olha debaixo e vê que tá, ó, com as mesmas espessuras, tá? Pronto. Ô, gente, a minha modelo vai rapidinho no banheiro, tá? Ela tá grávida, então, pode ir lá. Ah, e não lava a mão, tá? Vamos olhar. Enquanto isso, vamos bater um papinho aqui. A minha modelo tá com barrigão, gente, vai ter bebê, já tá com nove meses, então, não dá pra esperar. Enquanto isso, se você tem alguma dúvida, tá? Em relação à decoração, uma técnica, já curte a live aí também, gente. E aí, ó, de novo, pra quem não me conhece, sou a Pati Freitas, sou parceira da Vólia desde o ano 2021, com muito orgulho, né? Mostra a broca, olha, todo mundo quer ver a broca. Gente, essa broca também é de uma loja parceira Vólia também, tá? Ó, é da Leneios Vendas, é uma marca de broca importada, não é brasileira. e ela tem o meu kit, tá? Aí, quem quiser, pode estar assim, é, olê, eu vi, eu vi a broca na live da Vólia, tá? Ela vai saber qual que é, tá? Eu já pensei em parar de fazer porque faço com duas horas de manutenção, mulher, duas horas, se você cobrar 150 reais, você faz 600 reais atendendo quatro pessoas do dia, quem é que faz isso? Não tá ruim o seu tempo, tá ótimo. Eu também faço com duas horas, eu não me cobro por isso, gente. Tá ótimo, imagina se você parar, não faz isso não. Gente, não tem como colocar aqui o link, tá? Não tem como não. A grávida pode sim fazer alongamento, tá? Isso vai muito médico de cada uma. Eu tenho um cliente que fez até parto com alongamento. Eu mesma fiz uma manutenção hoje, nenhuma. Isso vai de acordo com cada médico e de acordo com a saúde de cada grávida, tá? Tem umas que não pode fazer nada, pinta cabelo, nada, porque ela já tem ali um histórico de ter problemas, tá? Mas essa daqui ela tá sem alongamento, ó, depois a gente vai remover, tá? É só porque eu não quis fazer a live em mim, porque assim eu acho que vocês aproveitam mais a live eu fazendo em outra pessoa, tá? Mas não tem nenhuma contraindicação sobre grávida não poder os alongamentos. Por quê? O gel ele não entra na corrente sanguínea, tá? Aí tem os casos a parte de cada uma, de acordo com a saúde de cada uma. Olha só, aqui eu já vou dar a canoazinha da minha concha, bem rente ao ponto zero, ó, essa aqui também é lixo da vólia, a fininha, tá? Essa aqui é 120, 150, é a slim, ó, bem rente ao ponto zero. Gente, infelizmente, tá? Ela voltou, eu já tirei os comentários. Realmente não dá pra acompanhar muito, tento responder o máximo que eu consigo. Ó, vou subindo aqui pra ter essa canoazinha, vira. Mas hoje, né, em relação à grávida, ao alongamento, com a tecnologia que tá hoje as coisas. Tem médico que nem liga, porque eles conseguem ver ali como é que tá a pressão da cliente e tudo mais pelos aparelhos, né? É como eu disse, essa que veio aqui hoje, ela fez alongamento, ela só fez uma unha natural. E ela, aí ela diminuiu, porque daí é pro dedo cabelo ali naquele negocinho ali que coloca nem seu nome. Olha aí, gente, que gracinha. Ó, olha só, o contorno que a alma onde tem. Eu amo isso, eu acho tão delicada. Vamos ver do outro lado. Olha que bonitinha. Vamos virar, vou passar mais um pouquinho aqui, ó, porque a hora que eu lixo, pode ser que fique alguma partinha aqui mais tortinha. Pronto. agora, na área de cutícula, eu vou usar a mesma broquinha que eu usei na preparação, tá? Uma pessoa perguntou aí qual motor que eu uso, né? Eu vi e não respondi. É, atualmente, eu uso o maratão. Ó, amo o maratão. Ele, ela é, ele é a Ferrari da Neo Design, né? Mas ele tá com probleminha de rotação, não tá abaixando a velocidade. Então, eu tô intercalando com esse daqui, que é o porquinho, mas eu vou arrumar ele e ele é o meu queridinho. Eu gosto do maratão. Pra mim, não tem outro igual. Ó, agora aqui na área de cutícula, eu vou com muito cuidado pra mim não manchar essa unha, tá? É um nivelamento bem pouquinho mesmo. Pouca coisa. Ó, aqui, eu já trabalho com essa segurança, ó, pra mim não ter gel na cutícula. Então, aqui é bem rapidinho mesmo. Só pra dizer que eu não passei. Olha aí, todos os cantinhos. Vou virar a rotação e faço pro outro lado. Uma hora de live. já estamos já quase na etapa final, tá? Então, fica aí até o final pra você ver o resultado. E quem reproduzir, marca a gente. Olha, gente, lixamento é muito pouco, tá? Quando eu construo a unha com gel control light. Olha aí. Agora, eu vou fazer o polimento e assim, comigo não tem essa de polir pouco, não. Gosto de fazer muito polimento mesmo, tá? Deixa eu passar um pouquinho aqui no cantinho. Deixa eu pegar uma broquinha mais fina. Vira. Tá de boa? Pronto. Ó, polimento, pode fazer à vontade. Nunca tive problema, ai, se fazer muito polimento, se usar muito a lixa buffer, o top coat abre. não tem esse problema, eu amo uma unha lisinha. Pra mim, fica fica perfeito o acabamento. Fica muito mais brilhoso. Top coat na minha mesa abre se eu não limpar direito o emoliente que eu uso na minha cliente ou se ela for no banheiro e lavar a mão e passar sabonete e passar alguma coisa e não secar direito. Por esse motivo, sim, meu top coat abre. Mas pelo polimento, não. Minha unha fica sequinha e eu não tenho problema nenhum. Então eu faço bastante o polimento mesmo. Ainda mais com gel control white, eu acho que fica mais lindo ainda. Pronto. Olha, gente, olha que coisa linda. olha aí que lindeza. Olha. Vira. Pronto. Agora eu vou tirar o pó. e agora que eu vou começar a dar a cara de concha pra essa unha, gente. Ó. Aqui vocês estão vendo? Tem uma bolinha aqui e uma aqui. Isso é bem comum de acontecer com o gés. Aqui vocês viram que eu tinha acabado de tirar do sachê e colocado no pote, né? Eu coloquei aqui aqui com vocês. Isso acontece devido ao movimento que você faz com o gel. Se não é assim que você acabou de colocar, pode ser que você mexeu muito com o pincel, tá? E ele pode dar essa bolha. Aqui não vai atrapalhar em nada, tá? Mas ele dá devido aos movimentos que você faz. Ó. Eu vou fazer aqui uma cozinha. Vou fazer um leve esponjadinho com esmalte nude. Pode ser qualquer um que você tem mesmo. Uma esponjinha aqui. Vou pegar rapidinho assim. Vou fazer. Coloquei. Vou usar um esmalte nude, ó. Qualquer, tá? E vou fazer um esponjado bem despretensioso, sabe? Não quero evidenciar ele. Quero pouquinho mesmo. Não quero que ele fique forte nem nada. Ó. Pouca coisa mesmo. Só pra me dar um fundinho aqui esse mais marronzinho pra essa unha. se quiser fazer ela toda branquinha fica maravilhosa também. Mas eu quero fazer assim, ó. Um leve marronzinho na ponta. Bem pouquinho também. Tá vendo? Só isso. Coloca lá. É... Pode pôr no mínimo 30, tá? Agora eu vou usar o gel contra white de novo. Olha só. Tem algumas bolhezinhas ali, ó. Devido ao movimento que eu fiz nele, tá? Então se você se você vai usar assim de imediato põe ali e espere um pouquinho pra poder descansar, né? Daí vai ficar bem legal. Eu vou usar, ó, um pincel de cerdas longas. Aqui estão bagunçadinhas porque eu limpei. Eu vou fazer com que ele fique todo coladinho. deixa eu limpar aqui pra ficar tudo coladinho. Tem que ficar assim, ó. Pronto. Pode mudar. Agora eu vou pegar vou fazer uma baguncinha aqui pra ele poder é... pegar a gel assim, ó. Dessa forma. Com a mão leve eu vou bem no centro da minha unha vou depositar esse gel a maior parte na ponta e eu vou puxando ele vai afinando, tá? Eu posso ir puxando o pincel ao mesmo tempo levantando também o meu pincel, tá? É os dois movimentos você puxa e levanta. Ó. no centro da unha. Esse gel não escorre, tá? Mas se você tá insegura tá com medo de errar você pode fazer por partes pode colocar uma secar depois você vem e faz a outra tá? olha aí aí se você tem medo ah, eu vou fazer uma secar porque daí se eu errar a outra eu posso limpar que eu não vou tirar o que eu fiz e deu certo ok? Pode fazer sim olha aí essa segunda ficou um pouquinho mais sem aqui eu vou pôr um pouquinho mais na ponta pronto gente essa unha eu fiz lá no concurso da Vólia de parceiras no ano dois mil e vinte dois mil e vinte não dois mil e vinte e um eu fiz a unha de concha e ganhei umas notas bem altas porque eu reproduzi essa unha olha só com a mão bem leve então foi uma das unhas que me fez ter uma pontuação alta lá no concurso de parceiros da Vólia no primeiro concurso a Vólia tinha acabado de lançar o gel com o control white eu fui lá e fiz a unha de concha até então eu fazia com esmalte e com gel pente mas olha só olha como que não escorre gente você pode fazer todo de uma vez só aqui eu vou usar agora um pincel mais pequeno tá porque já tá no cantinho né então dá pra usar o mais fino gente é muito fácil fazer essa unha tá só precisa de ter uma mão leve e um gel control white põe mais um do lado de cá e já finalizar aqui eu fiz toda de uma vez só e nenhum escorreu ó coloca lá agora eu vou fazer a cura né é o tempo do gel que é 120 segundos tá gente deixa eu ativar mais um pouquinho os comentários eu já escolhi aqui a pedrinha que eu vou usar na unha dela que eu acho que faz toda a diferença dá todo o charme e pra poder fazer aqui essa é a pedrinha eu uso o gel clear o o roberta a dica pra você pensa assim não é gel que dá a resistência e sim gel no lugar certo tá gel no lugar certo a área de cutícula não quebra então não tem que pôr um monte de óleo não lindo obrigado qual esmalte você usou usei o gel da vó olha o control white tá nem é esmalte ele é muito branco né a broca mais fina ali por baixo gente essa daqui ó perfeita vai ficar salva ah eu não sei ajuda aí suporte da vó olha tô ligada nas dicas essa unha dá pra fazer a base dela com esmalte branco dá sim é qual já dá pra fazer a pré curvatura e ponto de tensão todos da linha classic tá bom todos da linha classic ah tá o na ponta foi um da zen um nude mas pode ser qualquer nude que você colocar vai ter o mesmo efeito dá pra substituir com esmalte branco dá sim eu já fiz também tá a lixa buffer que eu usei essa daqui ó pequenininha gente o meu arroba é apatifreitas somente isso tô aprendendo muito para usar no meu primeiro modelo que é o marido o dó o marido sair com unha de concha isso aí vamos fazer nos maridos ó eu vou pegar aqui a pedrinha que eu vou usar já? uhum eu vou colar com gel clear ó esse aqui eu já nem passei com os potinhos novos daqui cadê meu palito ó agora eu vou colocar aqui ó a pedrinha que dá todo o charme gente gel clear eu ia colocar uma pedra maior mas a unha dela é bem pequena então vou colocar essa daqui mesmo um pouco mais um pouco menor essa unha aqui no meu estúdio faz muito sucesso no verão onde as minhas clientes vão para a praia e querem estar com a unha no estilo de praia também ó agora eu vou colocar também aqui uns caviazinhos só para mim complementar aqui as pedrinhas ok Só vou agora voltar aqui, alinhar tudo. Pronto. Coloca lá. 1 hora e 13 minutos, né? Gente, essa unha não é difícil de fazer. Ela não é uma unha, assim, que leva tempo também pra fazer. É uma unha bem rápido, tá? Porque ela já é assim, ela já é construída, né, com o próprio gel. Eu prefiro assim do que fazer depois, ter que pintar e fazer ali os risquinhos. Tá bom, pode me dar. Agora eu vou selar, eu selo embaixo. Porém, pra mim selar embaixo, ó, eu pego o meu top coat e um pincel. E pego o top coat e selo embaixo. Porque se eu não vou sujar, vira o meu frasco de pocinho, né? Ó, passa embaixo. Vira. Tira o excesso. Agora eu vou passar em cima. Passa nas pedrinhas. Evito deixar acúmulo de top coat entre aqui os meios dos riscos que eu fiz com o gel control white. Ó, selei. Aí vai na cabine. Coloca lá, um minutinho. Já, já, mostro o resultado já finalizadinho. Eu sou agilidade em pessoa. Deixa ali secando. É? Aí, a pena é que você não pode usar, né? Senão já iria fazer todos. Ó, gente. Daí eu seco em cima e um pouquinho embaixo também, tá? Porque por mais que a luz pegue embaixo, eu tenho que ter a garantia que o top coat não vai ficar com aquela melequinha, tá? Então, você seca um minutinho em cima e embaixo pode pôr uns 20 segundinhos, tá? As minhas clientes saem assim, com top coat em cima e embaixo. E elas adoram isso. E é bom até pra nós também ali no retorno, porque a unha volta limpinha, não volta descolada, tá? Então, é só benefício, gente. Eu acho que a gente ter esse capricho, esse cuidado com a cliente, é bom pra nós mesmas, porque a manutenção é mais rápida, né? As unhas voltam intactas, coladinhas, bonitinhas. Então, assim, se você faz, assim, tudo bagunçado, de qualquer jeito, na pressa, porque às vezes só quer o dinheiro da cliente, ela vai voltar com as unhas todas acabadas e você vai ter que arrumar. Então, é melhor fazer bem feito. Eu sou dessas. Eu acho que muitas de vocês também, né, gente? Ó, olhinho de cutícula, de parfum, tá? Ó. Essa minha cliente, ela tem a mão bem pequenininha. Se fosse uma mão bem grandona, eu ia fazer ela maior, ia ficar bem maior. Ó, passo o óleo, venho com algodãozinho e espalhando pra não ficar uma mão melecada. Aí, gente, ó, uma aula de uma hora e dezessete, não é cansativa pra ninguém. Deixa eu ativar os comentários pra ver o que vocês acharam da unha. Olha, se tiver agora dúvida, não vou conseguir ver não, tá? Só mesmo pra receber elogios. Deixa eu pôr bem pertinho aqui a luz. E aí, gente, olha aí. Olha essa unha numa unha anelar. Ou na do meio. Vai ficar a coisa mais linda. É uma obra de arte. Eu acho que isso aqui é uma unha, é uma obra de arte. Vira. E aí, suporte? A live vai ficar salva? Eu acho que vai, né? Olha por baixo, gente. Gente, que lindo. Olha, algumas vezes eu faço sem esse nude na ponta, tá? Então, vai muito do que você quer pra um momento. Vamos supor que a sua cliente quer aqui nas outras unhas, ó, um degradêzinho, uma esmaltação. Aí você pode intercalar com branco, pode usar a cor que você usou aqui na ponta, né? Pra poder combinar, porque é muito importante você ter essa harmonia nas unhas, né? Então, se você colocou aqui rosinha, pinta as unhas de rosa ou faz uma francesinha, pra unha ficar realmente uma decoração bonita e nada demais, que pesa, sabe? Ó, gente, parece uma louça. Ó. Arrasou! Ela usou a fibra de vidro, foi sim, fibra com gel control white, somente gel control white. Parece uma unha de porcelana, que foi comprada. Ó a diferença daqui, peraí. Gente, que bom que vocês gostaram. Ó, não era uma unha fácil. Top, linda, Paty. Precisa ser com o fundo white ou pode ser outras cores. Ah, aí você vai dar a sua marca, né? Você vai fazer de outras cores, pode ser um diferencial. Eu gosto de branquinho porque realmente tem conchas brancas, tem conchas nude. Mas já fiz também dourada, tá? Já fiz com o pó cromado. Esse estilo aqui, eu falo unha concha, né? É um... É uma decoração estrutural. Eu asmei... Gente... Ah, peraí que eu vou... Eu vou bater fotinha, esqueci, tá? Eu achei que você já ia aí, mas... Gente, olha, então já vou aqui... É... Virar a câmera, tá? Pra poder me despedir de vocês, dar um oizinho, um oizinho, um tchau. Ver o que vocês acharam. Se você quiser ir no banheiro, fazer alguma coisinha, fica à vontade, tá? Peraí, deixa eu virar. E aí, o que vocês acharam da unha? A Paty Freitas. Arrasou, apaixonada. Na ponta foi esmalte? Foi sim. Deu nome na live, Paty. Que bom que vocês gostaram, gente. Gente, eu tenho um repertório, assim, imenso de decoração na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito criativa. Eu amo inventar, sabe? Decoração, assim, diferente. Inclusive, eu nunca tinha feito com essa pontinha nude. Eu tive a ideia aqui na hora. E, assim, eu gosto de combinar a pontinha nude com as pedrinhas. Se você pôr a pontinha rosa, põe pedrinha rosa que vai ficar linda. E a sua cliente vai amar. E é o tipo de unha que quase não se vê por aí, tá? Meu arroba é apatifreitas. Bem facinho. Apatifreitas. Você tem curso? Atualmente, eu tenho a escola. Mas, assim, em breve eu vou ter novidades. Tá? Mas, atualmente, eu tenho a escola. Que também tem as informações lá no link da minha biografia. Tá? Tem muitas decorações também lá na escola. Que é uma plataforma de ensino. Aprendi muito na sua live. Que bom. Que bom. Fico muito feliz, gente. Eu aprendi também muito com a internet. Só que, quando eu comecei, não tinha esse monte de live como tem hoje. Então, assim, eu passei por muitas dificuldades. Muitas mesmo. E, hoje, assim, vocês têm muito conhecimento aqui. Então, que bom que vocês estão aproveitando, tá, gente? Eu tenho a escola, tá? Ela não é curso só de New Art. Ela abrange vários temas. Não consegui encontrar você. A Pathy Freitas. A Vólia repostou um stories meu que eu fiz. Então, você vai me achar lá no story da Vólia. Só ir lá e ver. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Que bom que vocês gostaram. Recebi muito feedback positivo. Outra hora, eu volto aqui também pra poder fazer mais live. Não é a primeira vez que eu faço. Já fiz aqui uma unha. Eu acho que foi uma francesa reversa. Eu já fiz muita coisa, tá? E eu tenho muitas ideias. Vamos pôr em prática, né, gente? Sucesso pra você. Pra vocês também, gente. Então, ó. Uma ótima noite, tá? Espero que tenham gostado. Aqui tá meu arroba aqui embaixo, ó. A Pathy Freitas. Se quiser me seguir, vai ser muito bem-vinda. Lá tem conteúdo direto também, tá bom? E qual o motor você diga pra iniciante? Pra iniciante pode ser o porquinho, tá? Eu usei o porquinho por um ano. Só depois eu troquei, tá bom? Gente, então é isso, tá bom? Um beijo pra vocês. Aproveitem a ação da Vólia. Vão lá adquirir o potinho de vocês. Na compra de um sachê de gel ou de acrílico, você ganha um potinho, ó. Pra poder enfeitar aí a sua mesa. Esse potinho Duo, que é muito bom. Não escorre o gel. Maravilhoso. Vamos aproveitar, tá, gente? Eu sou de Palhoça, Santa Catarina. Tá bom? Beijão. Ótima noite. Fiquem todas com Deus. Tchau.